É isso aí galera, eu sou o Belto aqui na Queda, livre em Boituba, São Paulo. Hoje é sexta-feira, o dia tá maneirado, eu vou fazer um salto muito louco, um cara mais louco ainda que é o... Caio. Fala aí Caio, beleza? Suave. Fala, Mito, quem faz essa ideia aí, velho? Foi desse cara aqui, ó. Chega aí, irmão, chega aí, chega aí. Chegou não? Não. Chegou, foi tu então? Foi, foi. Não tinha nada assim, melhor pra vocês fazerem os nomes, vamos lá, jogar dois milhão com essa maneiro. É isso aí galera, a melhor ideia que vocês tiverem aqui pra hoje. Eu vou falar assim, vamos lá então, cara, vamos lá? A gente vai lá pra cima, naquela acelerada, né? É isso aí, chega comigo aí, ó, chega aí. Fala aí galera, levante todo lá pra cima aí, ó, jogar ele. Aí ó, só tira pra cá, dá uma boa aí. Tá bom lá, toma aí. Vai lá, dá pra cima aí. Fala 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 aí. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal